Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Gabi, pra quem não me conhece E hoje eu vim aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês uma receita muito simples de 3 ingredientes Da Amoeba Amacindinha Então, pessoal, como eu já fiz um vídeo da Amoeba, comprei uma Amoeba, né Então, hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês como fazer a Amoeba Pra quem não tem dinheiro pra comprar, como fazer ela com 3 ingredientes que você tem na sua cozinha Todo mundo vai ter na sua cozinha, né? E no seu banheiro, né? Porque, tipo, vai precisar de... Os ingredientes são tinta guacha ou tinta clínica, não sei Gostei que quer algum corante, não sei Alguma coisa que tem cor Eu vou pegar essa tinta guacha verde Dois copinhos Esse aqui tá com... E vai precisar de shampoo também Só porque... O tanto que você colocar de shampoo, você vai precisar também de amazena Então, antes de você colocar de shampoo, você vai colocar de amazena, tá? Vai precisar de óleo E... E 3 colheres, tá? Colheres da amazena E, pessoal É... Você vai precisar primeiro Eu não vou fazer muito junto com vocês, tá? Ah, e de um recipiente também, tá? Vocês vão ir colocar o shampoo dentro daqui do pote Vai colocar amazena, né? Que eu coloquei aqui já Aí você vai mexer Ó, mexer, não precisa mexer muito não Aí você coloca a tinta Vou colocar aqui Pronto Agora você vai mexer Ó, ficou esse verde E aí Peraí Ficou um verde bem legal Então... É... Aí agora você vai mexer, mexer, mexer Aí você vai colocar uma colher de óleo só Tá? Uma colher Não, nem uma colher Menos que uma colher Só um pouquinho Derramar aqui dentro Tá? Vou pegar um pouquinho aqui Agora você vai mexer, 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 mexer Vou colocar aqui no nosso Agora você vai pegar E vai colocando aos poucos Amazena e mexer, mexer, mexer Aí você coloca um pouquinho Amazena e mexer, mexer Aí O ponto que ela vai... Eu vou gravar o vídeo E já volto Com... É... Mostrando pra você O ponto que ela vai dar, tá? E vamos lá Peraí E voltei aqui, pessoal O ponto que ela é É esse ponto aqui É que você... Ela aí não gruda Ela não gruda Aí esse ponto que é Cês vão... Esse ponto eu cheguei ele É... Só ir colocando maizena E misturando Misturando bem, tá? É... É... E agora você vai pegar na mão Peraí Deixa eu colocar aqui Pegar na mão Aí Ela é muito fofinha De brincar Muito gostosa também, né? E vai mexendo Que daí uma hora Aí se ela tiver colando Um pouco na sua mão Você pega A maizena E passa um pouco na sua mão Que ela vai parar de colar, tá, pessoal? Porque daí Ela vai parar de colar E... Aí você vai poder Brincar com ela Ó Eu tenho uma rosa aqui É o que eu já fiz Uma moeba rosa Ó Que irado Legal, né? Peraí Deixa eu guardar aqui Eu vi no canal É... Eu vi no canal Não Eu... Eu inventei esse negócio Eu só... É... Eu inventei ele Porque, tipo Eu tava tentando fazer com maizena Detergente Não deu certo Aí eu fui tentar fazer maizena em água Não deu certo Daí Eu fui tentar fazer maizena em shampoo E daí deu certo E olha Ó Ela fica muito macia de brincar O resultado É esse Ó É muito legal, ó É muito macia mesmo Ela não cola na mão, pessoal Não cobra Muito gostosa Aí você guarda num potinho Você vai guardar ela num potinho Pra ela ficar boa Tentar e não, tipo Endurecer Se não, ela endurece Olha que máximo Que a moeda legal, né? Então Ela fica assim, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se não entendeu Deixem aí nos comentários Que eu faço outro vídeo Pra ajudar vocês E... Ela não cola na mão mesmo Nem na roupa, ó Na roupa não cola No cabelo não cola E... Foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like E... Tchau, pessoal Até o próximo vídeo E se inscreva aqui embaixo, tá? Ah, e pessoal Se inscrevam no canal Da minhas primas É... Tainara Lopes É... Tainara Lopes E da minha outra prima Sou Luana, tá? Ou sou Dudu O canal dela Vai tá aí na descrição É, na descrição E... Pessoal Foi isso o vídeo E teremos mais um vídeo Do Minecraft hoje E tchau, pessoal Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado E beijos de amoebas Tchau Tchau E pessoal É... Eu dei tchau, né? Mas, tipo Eu... Voltei aqui Pra falar pra vocês Que... Eu esqueci de falar pra vocês Que o nome dessa amoeba Porque eu dei o nome pra ela Pessoal Porque eu criei, né? Então eu dei o nome dessa Amoeba de massinha De amoeba cheirosa Por quê? Porque, pessoal Olha Ela estica bastante Cês tão vendo, né? Ela estica bastante E eu dei essa Amoeba cheirosa Por quê? Porque ela tem cheiro De... Se seu shampoo for cheiroso Bem cheirosazinho Ela vai ficar com cheiro Ótimo Ótimo mesmo, pessoal Vai ficar cheirosa Muito cheirosa Hum... Cheirosa Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Agora sim Eu dou tchau pra vocês Até o próximo vídeo Se inscrevam no meu canal Se inscrevam no canal Da minha prima Tainara Lopes Se inscrevam no canal Da minha outra prima Sou... Sou Zulu E se inscrevam no canal Do meu primo Eduardo Gamer Pessoal Temos Minecraft Hoje Assistam lá Tchau Beijos De Amoeba Tchau